Essa aqui vai ser pelo Camera Raw, tá? Então, primeira coisa, vem aqui nos seus filtros e pega aqui, ó, Camera Raw Filter, Shift, Ctrl A, o atalho. Primeiro ajuste, já que no meu tava aqui no final é facinho, vem aqui nas suas vinhetas, lá embaixo, lá nos efeitos, eu vou minimizar todos. Adiciona uma vinheta aqui, só puxar um pouco pra esquerda, vou minimizar isso aqui, vem aqui nos básicos. Temperatura, a gente vai tirar um pouco dessa temperatura, aqui uns menos 10 resolve. Adiciona um pouquinho de contraste, adiciona highlights pra ficar mais estourado ali os brancos. Adiciona um pouco aqui do brilho nas sombras, deixa os pretos um pouco mais intensos, tá? A média é de 20 pra cada, 20, 20, 20 menos 20. Desejando, pode colocar uns 10 aqui de clareza aqui, o de race você deixa, e aqui a vibração, pode colocar uns 20 também. Vou minimizar esse menu e vou vir aqui no menu de calibração, aqui no último, e nesse menu eu vou adicionar um pouquinho de verde, tá? Nesse verde primário aqui, ó, eu vou adicionar um pouquinho aqui e observa que os laranjas vão ficar mais vivos. Se eu tirar, os laranjas vão dar uma quebrada, tá? Então eu vou adicionar um pouco aqui, mais ou menos uns 50. E aqui nos azuis eu vou tirar um tanto, ó, você pode fazer o teste, eu vou tirar um tanto, porque eu quero o azul bem esverdeado e eu posso aumentar um pouco a saturação dele, tá? E você pode vir aqui por fim, seu painel de curvas, dar uma subidinha aqui, ó, cria outro ponto, só pra manter esse ajuste aqui um pouquinho mais escuro. E aí você clica nesse aqui e arrasta um pouquinho pra direita. Aqui vai ficar mais ou menos assim, uns 15 e de cá uns 25 mais ou menos. Só pra dar uma quebrada nesses pretos, tá? Se você quiser as sombras mais azuladas, clica aqui no seu canal de azul e sobe um pouquinho esse tom azulado aqui, ó, aqui na base, tá? Detalhe, só pra ficar mais nítido, você pode aumentar o sharpening aqui mais ou menos uns 15, de 15 a 20. E basicamente é isso, tá? Tá feito o nosso ajuste. Pra salvar esse preset aqui, você clica aqui, ó, clica aqui nesses três pontinhos, tá? E coloca aqui, ó, Save Settings, tá? Basta clicar em Save, você vai salvar aqui no diretório onde você desejar. Como é aqui de azul urbano, coloquei lá o título. E agora, pra puxar o preset que você criou, vou dar um OK aqui e vou abrir outra imagem. Ó, o antes e o depois. Eu vou abrir outra imagem aqui. Vou abrir aqui o filtro de Camera Raw. Vou clicar aqui nos presets e eu vou clicar aqui nessa setinha de presets do usuário, tá? Ó lá, ó, azul urbano. Pronto, tá feito. Dou um OK. Tá aí o antes e o depois. Se tiver achado útil, deixa o joinha. Interessado em aprender todas essas funções, ferramentas, Photoshop completo, voltado pra fotomanipulação e edição de foto profissional. O link do meu curso completo tá na descrição. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no Insta também. Agradeço demais. Valeu, sucesso! Tchau, tchau, tchau.